Roda de Amigos FM de Intimistas Tô sentindo uma vontade louca de lidar O tamanho da saudade é cada vez maior É você que eu desejo toda madrugada Ai, 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 ai Já faz tempo que eu não sei o que é enlouquecer Ver você mordendo os lábios cheia de prazer Ou será que disso tudo não restou mais nada? Deixa eu te tocar Te sentir de novo Me jogar no fogo Sem medo de me queimar Deixa eu te tocar Que a felicidade Mora na verdade Vem me procurar Deixa eu te tocar Te sentir de novo Me jogar no fogo Sem medo Sem medo de me queimar Deixa eu te tocar Que a felicidade Mora na verdade Então vem Vem me procurar É um caso inexplicável Inacreditável Nossa despedida Eu já tava acostumando a uma outra vida Uma outra vida Eis que vem meu pensamento Vem virando fatos um tanto esquecidos Eu não sei dizer o que aconteceu comigo Eu não sei dizer o que aconteceu comigo Tô sentindo uma vontade louca de ligar O tamanho da saudade é cada vez maior É você que eu desejo toda madrugada Ai, 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 ai Já faz tempo que eu não sei o que é enlouquecer Ver você mordendo os lábios cheia de prazer Ou será que disso tudo não restou mais nada? Deixa eu te tocar Te sentir de novo Me jogar no fogo Sem medo de me queimar Deixa eu te tocar Que a felicidade Mora na verdade Vem me procurar Deixa eu te tocar Te sentir de novo Me jogar no fogo Sem medo de me queimar Deixa eu te tocar Que a felicidade Mora na verdade Então vem Vem me procurar Deixa eu te tocar Quem vive de amor não morre Intimista Eu vi na estrada mais de 110 por hora Porque estava louco pra chegar aqui Pra você me dizer que já passou da hora Que está muito tarde e você vai dormir Eu trago amor nos olhos de quem quer deixar A lágrima cair A lágrima cair Ai de mim Ai de mim Quero colo quente pra deitar Me esfaí Tô morrendo de amor Me beija Morrendo de amor Socorro Morrendo de amor Deseja Quem vive de amor Quem vive de amor Não morre Morrendo de amor Me beija Morrendo de amor Socorro Morrendo de amor Deseja Quem vive de amor Não morre Não, não Eu vi na estrada mais de 110 por hora Porque estava louco pra chegar aqui Pra você me dizer que já passou da hora Que está muito tarde e você vai dormir Eu trago amor nos olhos de quem quer deixar A lágrima cair Ai de mim, ai de mim Se aqui dentro do peito eu fico machucado E vejo no teu rosto você nem aí Parece até que estou roçando uma barra Mas a flor não para de me seduzir Eu trago amor nos olhos de quem quer deixar A lágrima cair Ai de mim, ai de mim Quero o colo quente Pra deitar, me esvair Tô morrendo de amor, me beija Morrendo de amor, socorre Morrendo de amor, deseja Quem vive de amor, não morre Tô morrendo de amor, me beija Morrendo de amor, socorre Morrendo de amor, deseja Quem vive de amor, não morre Tô morrendo de amor, me beija Morrendo de amor, socorre Morrendo de amor, deseja Quem vive de amor, não morre Tô morrendo de amor, me beija Morrendo de amor, socorro Morrendo de amor, deseja Quem vive de amor não morre